Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Socialista tem mostrado uma preocupação significativa sobre aquilo que são os impostos que afetam as famílias da Madeira. Nós temos vindo a sublinhar que é indispensável que hajam medidas que moderem aquilo que é a carga fiscal sobre as famílias. E o IMI tem vindo a representar um peso cada vez maior sobre as famílias. E é óbvio, e eu estou de acordo com o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, que é preciso de alterações na forma como este imposto tem vindo a ser aplicado, porque, na verdade, há uma espécie de confusão entre as pessoas sobre como é que estas coisas podem ficar mais justas. E eu quero lembrar, por exemplo, que ontem saiu uma estatística na Direção-Geral de Estatística que indica que a avaliação bancária de imóveis na Madeira diminuiu 2,3% faça o mês de setembro, mas diminuiu, Sr. Deputado, quase 10% faça o ano anterior. Ou seja, nós estamos a falar de uma redução da avaliação dos imóveis por um lado do ponto de vista bancário, mas do ponto de vista das avaliações do IMI estamos a falar de um aumento dessas mesmas avaliações. Ou seja, ou seja, ou seja, não tem nada a ver com isso com o outro, Sr. Deputado, estamos a falar de avaliações. Estamos a falar de avaliações. Sr. Deputado, estamos a falar de avaliações. Uma avaliação do imóvel feito por um banco não me parece que tenha que ser diferente de uma avaliação de um banco feita por entidade fiscal. Ou o Sr. Deputado, o Sr. Deputado do CDS, considera que o imóvel, se entregar às finanças, vale menos, vale mais. Se entregar ao banco, vale menos. O Sr. Deputado, é um absurdo. E, portanto, eu termino já. Eu termino já. O que eu acho, o que nós achamos, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera, é que não é possível continuar com esta ideia de que aqueles que pedem uma avaliação, além de terem que pagar a taxa que é o certo desta questão, são sujeitos a que eu aumente, ainda por cima, o valor e isso aumente o IMI. E, portanto, isto é inadmissível e é preciso que se faça alguma coisa sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado.